Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer alguns produtinhos que pra mim foram os melhores de 2018 que eu comprei, recebi, comprei de novo e com certeza vou continuar usando em 2019 Mas antes, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e bora deixar aquele joinha maroto, gente que isso não custa nada e ajuda pra caramba aqui na divulgação Então chega de enrolar e bora começar esse vídeo e conhecer esses produtinhos, ó, maravilhosos Antes de começar o vídeo, gente, já vou avisando que vai ter barulho de obra porque o vizinho aqui não tá colaborando Vai ter barulho de ventilador porque abriram a porta do inferno É você, satanás Tá bom Todos os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, são super baratinhos Confesso que eu não vou lembrar o preço de todos porque alguns eu ganhei, outros eu comprei Mas se eu não me engano, eles não passam de 35 reais, o que eu acho o preço super justo e honesto E pra começar, eu vou falar dessa água termal aqui da Ruby Rose Essa rosinha, gente, ela tem fragrância de coco, mas eu também tenho azul que não tem fragrância alguma E ela hidrata, protege e suaviza Realmente, gente, ela cumpre com o que promete Eu amei essa água termal Uso pra caramba, tô amando Vou continuar usando E eu recebi ela na Beauty Fair, mas acho que ela tá custando aí em torno de 20 reais O segundo produtinho também da Ruby Rose, que, gente, eu confesso que a Ruby Rose, esse ano, ela arrasou demais Ganhou meu coração Foi esse Serum Facial ProAid Gente, ele promete elasticidade, firmeza e hidratação E eu tô apaixonada por esse produtinho Também recebi ele na Beauty Fair Tô usando demais O bichinho dura, gente Dura pra caramba Deixa a pele super hidratada Sentir que deixou ela, assim, com um viço mais bonito, mais natural da minha pele Então, com certeza, eu vou continuar usando esse produtinho em 2019 Todos os produtinhos que eu tô mostrando aqui hoje pra vocês, gente, eu já falei lá no meu Instagram Então, mulher, se você aí não me segue, corre lá pra me seguir e receber as dicas todas em primeira mão Mais um produtinho da querida Ruby Rose Foi esse corretivo aqui, ó, Naked Eu já tô na minha segunda embalagem, gente Eu uso pra caramba Se eu não me engano, eu paguei nessa embalagem aqui R$8,60 Achei um preço maravilhoso Pra cobertura que o produto oferece, tá? Ele cobre super bem a minha olheira E olha que a pessoa tem olheira aqui Que é difícil Não acho que ele craquela Ele não acumula nas minhas linhas de expressão Porque sim, eu tenho cor mais linhas de expressão Outro produto, gente Que eu não canso de falar lá no meu Instagram Que, Senhor Jesus, pra mim é milagroso É esse Blur Mágico aqui da L'Oreal Gente, esse... Vocês não estão entendendo Pense num Prime Ball É esse daqui, ó Eu sinto que ele fecha bastante os meus bodes Deixa a minha pele super lisinha Com um toque agendado, gente Vocês não estão entendendo Maravilhoso esse produto Com certeza vou continuar usando E é um dos meus favoritos desse ano Esse daqui, gente É um iluminador da marca Forever You E esse produtinho aqui, gente É um iluminador da marca Forever You Makeup É uma marca nova de maquiagens no mercado E eu fiz parte da campanha dela, gente Achei maravilhoso, real Só mostrar aqui pra vocês Eu já fiz algumas maquiagens com ele Mas olha a pigmentação desse bichinho aqui, gente E ele tem três tons Eu amei esse produtinho Mais uma aquisição da minha queridinha Ruby Rose, gente Confesso que isso daqui foi bem recente Mas eu já estou apaixonada Estou até usando ele no momento E é a máscara de cílios Power Volume Nessa balazinha aqui nova, gente Que eu achei maravilhosa Ai, eu paguei R$12,90 nessa máscara aqui Ai, gente Os produtinhos que eu não tô falando preço Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Agora vamos pra quê? Vamos para cabelite Os que eu sei que vocês adoram Outro produto que eu assisti Eu queria casar É esse Bye Bye Volume Freeze da Forever Lige Eu já fiz resenha dele aqui no canal pra vocês Vou deixar o card passando aqui Pra depois você ir lá assistir Gente, ele é um fluido termoativado Que tem o quê? Proteção térmica Promete um efeito de liso por mais tempo Diminui o frizz Dá brilho Gente, ele tem um cheiro Não tô entendendo o cheiro disso aqui Pensa no produto que é aquele que você coloca na bolsa e sai Quer fazer assim com ele É isso daqui, gente Toda vez que eu lavo meu cabelo Quando ele tá úmido Eu aburrifo por todo ele O que dá pra você aplicar tanto na raiz Quanto nas pontas Que ele não pesa Não deixa oleoso Vai tá protegendo aí seu cabelinho Outro produtinho que me conquistou esse ano foi esse leite de humectação da Salon Line Linha Maria Natureza Base de leite de coco e óleo de monóide Gente, ele é um produto vegano que promete tirar o frizz, dar brilho e maciez E gente, que maciez E pra acabar, não podia deixar de trazer um olhinho reparador de pontas, né gente? Porque é super necessário aí pra tratar nosso cabelo diariamente Dar aquela nutrição das nossas pontinhas Que é esse olhinho da Gerer Esse daqui eu recebi Mas quem me acompanha aí no Instagram Se você não me acompanha, amiga Pra você vai ser novidade Eu recebi da Gerer Porém, eu já comprei duas embalagens dessa daqui Porque eu realmente amo esse produto Paguei o quê? 5 reais nessa embalagem E ele tem um blend de óleos maravilhoso Tem um cheiro super gostoso Não pesa no cabelo Dá uma super hidratada Alinha o fio Então, gente É o meu favoritinho também desse ano Então é isso, gente Esses foram alguns dos meus favoritos desse ano Porque, gente, tem muitas coisas Mas se eu trouxesse tudo, né? O vídeo ia ficar com duas horas Se você aí curtiu, gostou desse vídeo Quer que eu traga aqui uma parte 2 De produtos favoritos de 2018 É só comentar aqui embaixo que eu trago pra vocês Por favor, não esqueçam de deixar aquele like Aquele joinha, né gente? Porque, caramba, isso não custa nada E é super importante aqui pra divulgação E motiva a trazer mais vídeos pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau